Fala aí galera, eu estou aqui com o Moto On Fusion Plus, procedimento de hard reset. Para isso, com o celular desligado, vocês vão pressionar volume menos e power. No momento que ele acender, vocês já podem soltar, já entra na tela de recovery direto, botão menos, coloquem na opção, deixa eu esperar focar aqui, coloquem na opção, recovery mode, mais uma vez, dê um toque no power, ele vai apagar, acender aqui o logo da Motorola, vocês podem ir se inscrevendo, sigam a gente nas redes sociais, temos aqui Instagram, Facebook, o próprio YouTube para vocês assinarem, curtirem e acompanharem a gente, quando entrar aqui no Comod, vocês vão pressionar, vão dar um toque, volume mais power, errei, power volume mais, tá? Vamos deslocar com o volume menos até a opção WIP data factor reset, lembrando, hard reset não remove conta Google galera, tem que ter a conta Google do aparelho, isso aqui se o aparelho estiver pesado, travando, reiniciando, vocês podem fazer o hard reset, mas tem que ter a conta Google, pressiona no power, factory data reset, power novamente, já está sendo feito o hard reset, vocês podem ver que está aparecendo aqui embaixo escrito, está formatando, o WIP data complete, completou, reboot system now, dá um toque no power, coloca aí embaixo galera, quanto tempo o seu levou para reiniciar, em alguns casos demoram, esse aqui vocês podem ver, que ele reiniciou e voltou para a mesma tela, mas normalmente ele fica naquela logo da Motorola por um tempo e depois inicia, não esquece de se inscrever e dar o like, que sempre me ajuda a fazer mais vídeos futuramente, e até o próximo vídeo.